Certo, direto de Brasília, com destaque também na abertura do Jornal Gente, tudo bem, Cláudio? Olá, Pedro Campos, muito bom dia, bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque o veto do presidente Lula a uma pequeníssima parte do orçamento trilionário da União que ele sancionou ontem depois de aprovação no Congresso Nacional. O presidente da República vetou 5,6 bilhões de reais das chamadas emendas parlamentares, mas isso é apenas uma pequeníssima parte das emendas, né? Porque afinal de contas as emendas ganharam na prática um aumento de 40, de 11 bilhões de reais passando de 37 para 48 bilhões por ano, para que suas excelências, os deputados e senadores indiquem para onde vai aquele dinheiro. Tem emenda individual do parlamentar, de cada um dos parlamentares, tem emenda de bancada, das bancadas estaduais, tem emendas também de comissão, das comissões da Câmara e do Senado. Essas comissões tinham emendas que totalizavam 11 bilhões, passariam a ser alguma coisa próxima dos 16 bilhões. E aí o presidente vetou esse aumento aí de 5,6 bilhões nas emendas das comissões do Congresso Nacional. Foi ali uma sacaneada básica do presidente no Congresso que impôs a ele tantas derrotas durante o seu primeiro ano de governo. É claro que ele disse que vetou, porque afinal de contas, mas reconhecendo a legitimidade das emendas, etc e tal, mas o fato é que vetou. É muito provável que o presidente tenha feito isso para lacrar, apenas para lacrar, ciente de que é grande a chance de o Congresso derrubar esse veto, mais esse veto do presidente da República. O fato é que um veto de 5,6 bilhões em um orçamento de 5,4 trilhões é nada, é quase nada. É muito dinheiro, evidentemente, corresponde a 1 bilhão de dólares esse veto, mas é mais um orçamento, sobretudo do atual governo, o primeiro do atual governo, em que ninguém fala e ninguém no governo tem sido cobrado, pelo menos ali no dia a dia, sobre a necessidade de fazer cortes das despesas. O governo não quer nem saber de cortar despesas, quer gastar ainda mais. O orçamento trilionário da União continua mantendo, ou mantém, todas as legalias, todos os privilégios, todas as mordomias do setor público. E com isso, mais de 90, 91%, para sermos mais exatos, da população brasileira, continuarão dando duro, pagando esse mico, o mico de trabalhar para sustentar o setor público no Brasil, que corresponde, juntando as três instâncias de poder público no municipal, estadual e federal, tudo isso é composto por 9% da população apenas, e os demais 91%, todos nós, temos que ralar muito para sustentá-los. E isso vai nos custar 5,7, 5,4 trilhões de reais em 2024. Agora nós vamos a Paris com a volta de Sônia Blota, depois de merecidas férias. Muito bom dia, Sônia. Tudo bom.